E aí melhores, tudo já com vocês? Caçada Game, hein gente? O item de hoje, cara, eu não sei se eu tô sendo burro pra caramba, sabe? Vocês vão entender mais pra frente aí. O item de hoje é um item repetido, tá? Pra quem acompanha aqui o canal, sabe que eu tenho um segundo canal que é somente pra lives, tá? Então se você já não sabe, já se inscreve lá nesse canal, beleza? E lá rola muita Ticking of Fighters, né? Que é um dos meus jogos preferidos. E eu tenho um controle arcade lá, cara, que ele me dá muita dor de cabeça. Mas assim, esse controle ele é usado em competições, né? Então eu acho que o defeito deve estar em mim e não no controle, né? Então, o que eu tava pesquisando esse fim de semana? Eu tava pesquisando um controle arcade, né? Só que de outras marcas, outras coisas, né? Aí eu fui e me deparei com esse controle, cara. É um controle arcade do mesmo que eu tenho, só que ele está mais novo. E ele é da edição do Ticking of Fighters, né, cara? Ou seja, a edição do... Pô, mano, a edição do meu jogo favorito, cara. Mas é daquele Ticking of Fighters novo, né? O Ticking of Fighters 14. Porque não tem do 98 e tal, dos outros lá, né? Então, beleza. Fui, troquei ideia com o cara lá. Ele me fez um precião legal até. Ele falou que o controle estava novo. E está com caixa, né, gente? Com caixa, pô, mano. Pra mim que gosta de colecionar, né? Expor a caixa e tudo mais. Pra mim está compensando pra caramba. Aí, negociei com ele lá. Ele não alterou o valor, né? Não deu nenhum desconto, nem nada. Mas eu estou na empolgação, cara. Estou querendo pegar esse controle. Ver se ele é melhor. Por ele ser mais conservado que o meu, né? Talvez o meu esteja com algum problema. Não sei, alguma coisa. Então, eu vou me arriscar nesse controle aí. Opa, uma vaga aqui, cara. Nossa. Olha que beleza. Então, gente. Me acompanha aí nessa caçada, tá? Eu vou agora deixar o carro aqui. Porque, cara, o Morintacocetuba é tudo muito longe. Eu sempre deixo o carro aqui estacionado. E vou de trem, metrô, canoa, cipó e tudo mais pra chegar nos lugares, né? Antes de mais nada, gente. Deixa seu like aí se você for novo no canal. Se inscreva, tá? E acompanha os outros vídeos também, beleza? Vamos lá. Enquanto estou esperando o trem aqui, vamos trocar uma ideia, né? Eu fiz a negociação com ele lá no Facebook, pesquisei lá no Marketplace do Facebook, encontrei esse controle e pedi pra ele fotos, pedi pra ele vídeo do controle funcionando. Deixei até o vídeo aí do controle funcionando de TV, pra poder fazer uma negociação mais segura, né? E aí, rapaziada? Cheguei no Brás, aqui é sempre cheio de gente. Dá um liga às pessoas como entram no trem, quer dizer. E aí, rapaziada? Cheguei no Brás, aqui agora, vou fazer a baldeação pra ir lá na Bresser. Aí, galera, fazer carraçada no horário de pico é meio complicado, né? Agora vou ter que passar essa passarela aqui, ó, pra chegar lá nos metrô. Fazendo a baldeação, saí dos trens, né? Agora vou pro metrô. Como sempre, né? Cheguei já perdendo já o metrô. Acabou de sair. E aí, rapaziada? Tá em mãos, hein? Tá em mãos o bichão. Então, se passou um dia aí depois desse acontecido, tá? Ontem eu cheguei tão tarde que eu nem finalizei o vídeo. Vocês estão vendo aqui eu já no dia seguinte. Vou fazer o unboxing aí do controle, tá? Que eu peguei. Mas antes, né? Deixa eu falar aqui do controle antigo, tá, gente? O controle antigo que eu tinha, né? Acabei anunciando aí no Facebook, tá? É o mesmo controle, só que não é edição do The King of Fighters, né? E quem pegou aí foi o inscrito do canal Sidemar. Mais conhecido como Sidemagico aí, ó. Daqui a pouco eu tô levando seu controle em Sidemar. No final do vídeo vocês vão ver entregando o controle dele lá, tá bom? Anunciei ele no Facebook, né? Porque eu já não ia ter mais interesse nele, né? E eu ia ficar com esse daqui pra substituir, né? Que é do The King of Fighters aí, meu jogo preferido, né? Quem me conhece aí sabe. Então vamos lá, vamos fazer um unboxing desse item aqui. Então tá aí, olha a caixa dele, ó. Como é bonita, né? Nossa, cara. E olha esse ouro, ó. Puta que ouro bonito, hein, bicho? Tá aí, ó. E ouro e kio na capa, né? Essa aqui é a versão do The King of Fighters 14, tá, gente? Esse The King of Fighters aqui, ó. O controle edição especial é do The King of Fighters 14. E aqui em cima aqui, como vocês podem ver, ó. Ele funciona pra PS4, PS3 e funciona pra PC também, tá bom? Esse daqui é a frente da caixa dele, tá? O produto da Rory. Aí, ó. Licenciado, tá? Essa daqui é a parte do lado da caixa. Aí mostra que tem aí, ó, o touchpad, igual o do controle do PS4. E aqui tem vários outros botões, né? Que a gente vai ver depois as funções. Que é a parte de cima. A outra parte aqui, ó. Tá? Que mostra aí o mancho, os botões e tal. E a parte de baixo, tá? Vamos ver a parte de trás, ó. Tem algumas informações aí, beleza? Tá bom, gente? Então agora, vamos abrir aí o bichão, ó. Ele é aberto aqui, ó. Nossa, cara. Que coisa bonita, viu? Essa caixa aqui, ela vai ficar muito bonita ali em cima, ali na coleção. Junto com as outras caixas das coisas que eu tenho, né? E quando você abre o controle, né? Você tem essa visão aqui, ó. Ele tá fora do plastiquinho aqui, ó. Vem até com plastiquinho, cara. Tá muito novinho, ó. Olha aí, ó. Ele vinha embolado nesse negócio aqui. Vem com o manual também. Ó, que bacana. Manualzinho, tá? E olha que legal. Por vir com o manual, eu tava dando uma folheada. Eu acabei descobrindo uma coisa aqui, ó. Ele tem uma chave. Que você pode fazer um manche, né? Essa parte da alavanca. Ele simular ou o analógico esquerdo. Ou o direcional. Ou o analógico direito, tá? Olha aí, ó. Que bacana, né? Essa aqui é coisa que eu nem vou usar, cara. Praticamente nem vou usar. Eu vou jogar só The King of Fighters, é... Aí no Faticard ou no Easy Coffee, né? Nessas plataformas aí de PC. Ou então eu vou pegar da Steam também, pra eu poder jogar com a galera que tem da Steam. Então eu nem vou usar muito essas coisas, não. Então, ó. Veio aqui esse... Esse negócio aqui, né? Eu chamo de berço. E tá aqui, gente. O controle, ó. Olha só que controle bonito, né? Que arte bonita do The King aí, ó. Tá? Aqui a gente pode ver, ó. Tem a Yuri, né? Se eu não tô enganado. Não, não é a Yuri, não. Isso aqui é outra personagem. Se não me engano, é aquela que tem uma águia. A Mai, o Iori e o Kyo. Olha aí, ó. Que bacana. Aqui, ó. O símbolo do The King 14, né? E aqui, gente. O que você já conhece, já, né? O Manche. Aqui os outros botões, tá? Isso daqui é aqueles botões X, bolinha, quadrado e triângulo. Aqui são o R, R, L, 1 e 2, né? Botão Start. Aqui do lado, ó. Tem mais opções, tá? Tem o botão aqui, ó. Do PS. Aí tem várias outras coisas. Dá pra você deixar turbo no controle. Dá pra você mudar a chavinha aqui, ó. Pra escolher entre PS3, PS4 e PC. Tá? É tudo coisinha de boa, né? Tem o botão Share também, pra você apertar aqui, ó. E fazer já a transmissão ao vivo a partir daqui. Aqui atrás tem aquele touchpad do controle do PS4 que eu não uso pra nada, cara. Isso aqui, ó. Tá? Então é bem basicão aqui, ó. Olha a parte de baixo dele como que é. Eu tava fazendo uma comparação com o meu aqui. O antigo, né? Olha como que é a parte de baixo do meu antigo. Tinha umas borrachinhas, tá? Coisa que esse aqui não tem. E esse daqui, ele parece um pouco mais pesado, ó. Do que esse outro que eu tinha, tá? Lembrando que a mesma versão, ó. Todos... Todos os dois são o RAP4, tá? O Rory RAP4. Então tá aí, galera. Tô bastante feliz, tá? Com a aquisição. Ah! Já ia esquecendo disso aqui, ó. Isso aqui, ó. É uma... É uma portinha, tá? Que serve pra você colocar o cabo, ó. E o cabo é grande. Eu acho que deve ter uns... Uns dois metros e pouco por aí de cabo. É grande pra caramba, tá? Então tá aqui, ó. O controle. Beleza? Eu vou fazer um teste com ele em live, tá bom, gente? Então não perca. O próximo vídeo vai ser uma live testando esse controle aqui, ó. A gente vai jogar Tekken Go Fight. Então você tem Tekken Go Fight e quer jogar contra eu ao vivo aí. Então se prepare aí que na próxima live a gente vai jogar, beleza? Então tá aí, galera. Agora eu vou lá no Sidemar entregar o controle dele, tá, gente? Acabei vendendo aí pelo preço que eu paguei, tá? Mas os custos que eu tive. Só pra recuperar a grana só mesmo, beleza? Então tá aí levando lá pra ele, lá. Ô, Sidemar, beleza, mano? Eu só vou demorar um pouquinho pra chegar aí na sua casa que eu fui parado aqui na Blitz, cara. Beleza? Já tô na rua já do Sidemar, hein? Vamos ver se eu conheço aí. Ele falou que tava na rua. Vê se eu encontro aí um jogador de Tekking. É fácil identificar um jogador de Tekking, hein? Olha ele lá na frente, lá, de braço cruzado, igual o Gorodaimo. Olha o carro do ovo. Olha o carro do ovo. Ah, não falei que era fácil? Se o destino está à esquerda. Falei que era fácil identificar um jogador de Tekking? Aí, galera, o Sidemar aí, ó. Fez a caçada game, né, Sidemar? É. Estamos aqui com o bichão aqui na mão, aqui, ó. Agora explica pra galera aí, Sidemar. Eu perguntei lá na live, lá, por que Sidemagico? Quem não sabe lá, o apelido dele é Sidemagico, né, no Faticard, né? É isso, meu nick é Sidemagico, é que eu jogo bola, né? Mas o moleque me chama Sidemagico, aí ficou Sidemagico. Vai porque você, tipo, faz uns Ghibli lá, igual Ronaldinho. Não, não, não. Aí eu dou uns passos mesmo, assim, tipo, igual um Valdívio, assim. Aí, tipo, é mágico, né? Aí ficou Sidemagico. Aí sim, aí é da hora. Agora vai meter Comba aí no controle novo, né, Sidemagico? Olha, agora tocou. Você tava explicando aí, pra você segurar ele. É, eu colocava no colo e jogava, jogava, sem apoio nenhum. Nossa, e se limitava. E é complicado, né, porque você tem que, na hora que você joga ali, ó, eu, que nem eu falo pros meninos, né, eu jogo brutamente, né? O que que é? Eu jogo com força. Aí, aí o controle, assim, sem ele tá fixado, cara, o controle fica sambando no colo. Se Demar deve ser bom pra caramba, porque ele faz tudo aquilo ali no controle, ali, solto, cara, né? Solto no meu colo aqui e arrebentando. Tem uma vez que ele arrebentou, eu lá no Faticad, lá, cara, que acabou com o meu dia. Eu saí estressado aquele dia em Sidemagico. Ixi, mano, eu falei da próxima vez que eu pegar ele, ele tá lascado na minha mão. E arrebentou, arrebentou, joga a boca. Mas, mas é assim, né, tem que ir assim, né? Um dia a gente ganha, outro dia a gente perde, né? Outro dia a gente perde de novo, né? E perde outra vez. É, e vai indo, né? Mas é isso aí, galera, vamos. Final do vídeo aí, Sidemagico. Tô feliz pra caramba ter conhecido Sidemagico. A gente boa, hein, cara? Igualmente, igualmente. A gente boa, é a mesma coisa da internet, ele é pessoalmente. A gente boa pra caramba. Meu jeito, né? E é isso aí, galera. Tamo feliz aí, o Sidemagico com controle novo, eu também com controle novo. E vamos jogar Tekkinje aí, vamos deixar o jogo morrer, não. Beleza. Valeu, rapaziada. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Coloquei aqui no modo pratique Só para a gente ver mais ou menos Como é que funciona Vou deixar aqui para vocês verem certinho Primeiro Se você pegar o esquema do controle Ele vai sair legal Está vendo? Isso aqui já é mais complicado de sair Não sai Tem que treinar muito Para poder pegar as manhas do controle E é difícil Não é de uma hora para outra que você vai conseguir Então tem que acostumar Tem que ter paciência Está vendo? É difícil Você fazendo aqui Negócio isolado Beleza Agora você fazer junto com o combo Você tem que treinar muito Não é toda hora que sai Saiu agora Entendeu? Não é toda hora Entendeu? E é isso aí Uma coisa que eu queria deixar clara Aqui também A questão do controle Ser quadrado Ele acaba prejudicando Nas lutas Eu pretendo mais para frente Colocar um restritor Octagonal Para estar melhorando A performance Então esse foi o vídeo Se você assistiu até aqui Digita aí nos comentários Caçada Gamer Que eu quero ver a galera Que assiste até o final E está aí Agora é só Se divertir Pegar os esquemas Jogar online As manhã Jogar nesse controle Aqui também E fazer Os caras passarem Raiva online Falou galera Até o próximo vídeo Até mais Valeu Tchau